Eu faço para a volta do meu coração, eu faço para a volta do meu coração, eu vou para a gente ir lá. Foi assim que o coração esmeraldino amanheceu. Feliz, feliz da vida. Meu Deus, eu quero morrer, vai demorar, eu quero o meu caixão. Muito feliz, de volta a seriá, Goiás. Eu tenho o primeiro, e taler, taler, ô. Tanta empolgação é pelo presente de Natal antecipado que a torcida do Verdão ganhou. O acesso para a Série A do Brasileirão. Os jogadores chegaram no aeroporto Santa Genoveva na manhã desta terça-feira, e a recepção foi calorosa. Muito feliz e sensação de dever cumprido. Nunca passou na minha cabeça, na cabeça dos meus companheiros, né? E agora é só comemorar domingo, né? A gente sabia que ia fazer um grande resultado lá. Muito feliz por esse resultado, agora é só comemorar. A partida contra o Guarani terminou em 2 a 0 para o Goiás. E quem fez um desses gols foi o Nicolas, acabando com o jejum de gols. Essa torcida toda merece esse acesso, juntamente com o nosso elenco merece, os nossos profissionais. Então eu fico muito feliz por estar contribuindo de alguma maneira, né? Com o gol, é fruto de um trabalho que a gente vai fazendo ao longo do ano. E eu estou feliz demais com esse acesso, com esse gol nesse jogo. Quem também se destacou foi o goleiro Tadeu. O Goiás terminou a penúltima rodada da competição com a melhor defesa e apenas 29 gols sofridos. A gente sabe o quanto a gente trabalhou para poder voltar ao Goiás para a Série A. Foi um ano muito difícil, começou triste, mas o importante é não é como começa, sim como termina. E é muito feliz por voltar ao Goiás na Série A de novo. Na sétima posição do Goianão e rebaixado para a Série B, o ano para o Goiás começou mal. Mas terminou bem com a vitória do jogo desta segunda-feira. O Uverdão alcançou 64 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo time que está em quinto lugar. Fizemos os gols na hora certa e defendemos da maneira que a gente pôde. E a gente foi curado com uma vitória maiúscula. É a Série A agora, viu? Agora é a Série A, com certeza. A Nação Esmeralcina está de parabéns. O que a expectativa para o ano que vem agora? Tem que ser guerreiro. Vamos comemorar primeiro, vamos só comemorar.